Eu aprendi com a minha sobrinha, bolso cheio, não pode voltar pra casa. Eu vou seguir para a volta. Por isso eu nem vou cheio. Eu já deixo o vasinho. Salve galera. 8h20. Saindo daqui 8h20, tomamos café. Muito bom. Café bom, tudo fresquinho aqui na chapa, bem bolado. Então, acabar pegando o atalhozinho por aqui, né? Café simples, antes, mas bom. Eu gostei desse café aqui, porque é o lanchinho quente na hora, se a gente faz na hora. Gasolina aqui, R$ 5,94, se eu não me engano. R$ 95,00. O marcador nosso aqui está para a Lagoa Grande. Terra da Uva. Com certeza a parada lá vai ser obrigatória. Vai dar uma atrasada aqui, infelizmente, essa primeira pernada aí nos atrapalhou bastante. Vai quebrar um pouco o nosso planejamento, mas... Dá até a travessia de Petrolina e Juazeiro aqui, que não é fácil. É puxado. É. Mas, enfim, a gente vai ter que fazer, né? A chega, a gente tem que... Vamos lá. Siga 5,4 km e entre na rotatória. Vou pegar aqui. Tem um golinho de água ali para a garganta, né? Copiloto, copiloto. Minha copilota me ajudando aqui. Tem que dar uns créditos, né? Claro. Segue, compartilha, dá like. Arroba Lucia Andrade, viu? Instagram. Lagoa Grande, 64 km é a distância. Mas um tempo aqui ele não tem como calcular, porque cruzar essas duas cidades aqui na frente, quem já passou por aqui sabe que às vezes é tranquilo e às vezes é embaraçoso, né? Eu vou tentar lá no viaduto, lá depois da ponte, fazer o viaduto pela esquerda e pegar a via marginal lá na lateral do rio, né? Vamos ver se dá certo. Aqui não dá para estar forçando ultrapassagem, porque trecho de entrada de cidade e polícia é complicado. Vamos seguindo. Entrada ali de chovazeiro, a gente abre aí. Olha aí, galera, a gasolina aqui, 5 e... 6 e 19, viu? Olha a facada. 41 anos, né? A 900 metros. Aí, seu cliente está com 40 anos que não passa na ponte ali, então vamos passar agora. Já fez 41 anos. Já foi máximo. Você viu que foi máximo que a gente veio? Eu lembro. A segunda é sempre. E o cara tinha de plantar também. Mentira, eu não tinha nem na cinema ainda. Olha o tanto de loja aí, o cinema. É o shopping, né? Ah, o shopping. Lembra aí que passamos. Eu gosto. Atacadão aí. Aracaju, Curaçá. Atenção. Lombada. 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 Ah, já acaba. Não adianta, não. Tá fundindo, meu Deus. A gente já começou a ver as frutas ali atrás, pessoal. Eu acho que estava com o vídeo ligado às uvas lá mais atrás e aqui já tinha muito pouco nela assim e tudo. É ter a entrada ali. Tem aí que tem a barragem. Ó, tá vendo aquela peça girando lá embaixo do carro. Aquilo ali, aqui da atração lá. Cardão, é o eixo, o cardão. Olha só, olha aqui pra mim. Olha só, olha aqui pra mim. Meu Deus do céu. Ah, é só isso aí, pessoal. Ah, é só pra ter uma coisa, pessoal. Cuidadinho, percai. O barragem não quer barragem. É, barragem só. Sejam bem-vindos a... Tem até a música, né? Tem até a música. Juazeiro, Bahia, pessoal. Aqui é a entrada oficial da cidade, né? Acesso a sobradinho aqui. Sobradinho esquerda, curaçal lá do direito ali. E a gente vai seguindo o fluxo. Aqui não adianta se desesperar não, aqui. Não. É essa pegada aqui. Cidade que eu atravessaria através da cidade, né? A gente já mandou pôr o bote na geladeira lá, então... Aqui, galera, percone. Isso aqui tem lá na nossa Ceasa, lá em Brasília. É gigante, mercado de frutos aqui, né? É gigante, viu? Vem gente do país todo com... É carregar aqui, carregar em petrolina. Não, não sei o que não, né? Vem gente do Brasil todo buscar fruta aqui. Fruta e verdura, né? Cebola. Mas acho até desorganizado, né? Pelo jeito, é muito pequeno para o tamanho da produção local, né? Mas talvez fazer fora da cidade, né? Isso aqui não é um trem para estar dentro de cidade, não. Talvez não era, né? A cidade chegou nela, né? É, talvez a cidade que veio expandindo aí, né? E aí, agora não tem espaço. Mas aí fica muito apertado. E atrapalha o trânsito, né? O negócio desse aqui tem que ser fora. Criar um polo só para isso. Já que é um trem gigante. Ó, o que vem aqui é o balão aqui, a cidade é verde. É, olha o pôr de gasolina. Ih, esse lá atrás. O balão aqui também é grande. Não, mas... O contexto dele lá, que é franca, não tem que ficar um bom. E os limpos balão, o tal do limpo? Ai, eles são. Eu fui com balão. Continuiu 1,4 km e entre na rotatória. Eles ser radianos ali, os negócios da AESA, que eu quero dizer assim. Ela é do outro lado. Não, se tá pô, galera. A gente pegou logo um caminhãozão na frente, né? Aí fica só vendo bunda de carreta aí, é complicado. Eu queria fazer esse registro da passagem pela cidade, já que tem espaço no cartão e tudo mais. A 450 metros, entre na rotatória e torna a segunda saída. 5,50 metros lá e tá bem grosso, viu? Olha a diferença. Mesmo estado, só muda o município, né? A altura disso aqui, olha lá. É bem elevado mesmo, né? Dá pra ver alguns prédios pro lado dali, ó. Dá pra ver mesmo que o perpone ficava longe da cidade, tá vendo? A cidade é possível, né? E aí a cidade é a rotatória e torna a segunda saída do encontro da avenida no Nanto Júlio. Aí, galera. Seguir à esquerda, à direita, aqui vai pra dentro da cidade mesmo, né? Atenção. E nós vamos pegar aqui à direita, à esquerda. Direita, centro da cidade. Esquerda, divisa Bahia-Pernambuco. É o nosso destino, essa divisa aí. Petrolina, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já tá deixando a cidade pro lado aí. Tem uma lagoa. Aí, o celular. Tem uma lagoazinha aqui urbanizada, com uns patinhos aqui, uns pedalinhos. Tem uma pizzaria, um palco, uma coisa bacana ali do lado. Vestia boa de pulpa, caminhava, viu? É grande, tá vendo? É grande. Tem até que tem quadra aí. É. Tem uma área de lazer bem bacana. Quadra de areia, quadra de futsal, de piso. Sim, bom. Mas é uma... Bacana. Açaí, a tacarista. E tome a primeira saída no encontro da Brasil 235. Bacana. Atenção. Lombada. Lombada. Juazeiro, pessoal. Sim, é duro. Lombada. Acho que era só um cabanel. Lombada, mas tem isso. A cidade é meio acidentada. Lombada, a gente percebe alguns elevados aí. Isso é bacana. Lugar grande, viu? Muito grande. Esse velho tá tão grande. A gente tá dando a volta. Combada. Pega o meu telefone aí. Quando eu tô ali em cima da ponte. O ângulo que você achar bacana, você pode fazer uma foto lá. Lombada. Atenção. Lombada. A menininha tá desatualizada aqui. Certamente eles foram retirando as lombadas aqui pra não impactar menos ainda no... A necessidade da roupa queimou. A necessidade da roupa queimou, que eles descem aqui, ó. É, bem inclinada. Eles só descem o carro pequeno aí. Se eu descer com o caminhão ali, não desce, não. Abraço aí pra todo mundo aqui da região de Juazeiro, Bahia, Juazeiro, Petrolina ali do outro lado, né? É impossível falar numa cidade e não ouvir o nome da outra logo na sequência, né? A gente fala em uma, já pensa na outra. Bahia 2000 aqui do lado direito. Bahia 2000 aqui do lado direito.